Tem 17 processos, 48.500, 35.72, 26.41, 35.69, 26.36 e 35.71, 26.88. Recurso administrativo interposto pela Coteza, geradora de energia, em face de decisão da SGH, que homologou os parâmetros para cálculo da garantia física das BCHs Aguti, São Valentim e São Sebastião. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Para subsidiar o cálculo da garantia física das BCHs Aguti, São Valentim e São Sebastião, nos termos da portaria MME 463-2009, que é a mesma do caso anterior, a SGH encaminhou ao MME os ofícios listados que apresentam os parâmetros energéticos homologados desses três empreendimentos de geração. Contra a homologação dos parâmetros para cálculo da garantia física dessas usinas, a Coteza interpôs recursos no qual questionou o valor da taxa de indisponibilidade programada A de IP e da taxa de equivalente disponibilidade forçada, T, da PCH Aguti, a perda hidráulica média considerada nas três usinas, engolimento mínimo unitário aplicado às três usinas e a série de vazões adotadas para os três empreendimentos de geração. Em reconsideração, a SGH reviu o valor da indisponibilidade programada da PCA Aguti, a série de vazões das três usinas, sendo encaminhada ao MME e ofícios, todos de 29 de maio de 2012, para informar a respeito da revisão dos parâmetros energéticos. No meio de cartas, a Coteza reiterou seu recurso. Paralelamente, a empresa solicitou ao MME que não publicasse o valor da garantia física da terosina até que fosse concluída a discussão junto à SGH a respeito de seus parâmetros energéticos. Mediante nota técnica 450, de 27 de março de 2013, a SGH apresentou a análise consolidada do preto formulado pela Coteza e recomendou seu integral não provimento. Em 19 de agosto de 2013, esses processos foram a mim redistribuídos. Também estavam sob a relatoria do doutor Julião, que pelo menos uma vez trouxe aqui na pauta e, se eu não me engano, chegou até a ler o voto em uma dessas ocasiões. É o relatório. Existe pedido de sustentação oral, qual será feito pelo doutor Rafael Reondes da Silva, representante da Coteza Geradora de Energia. Bom dia, senhores diretores, bom dia aos demais presentes. O pleito da Coteza consiste em três itens fundamentais. O primeiro é a indisponibilidade forçada e programada da PCH Aguti. O segundo é o engolimento mínimo unitário das PCHs Aguti São Sebastião e São Valentim. E, por fim, a questão da série de desvasões, os dados hidrológicos. A questão da indisponibilidade Aguti, os dados constantes do projeto básico consolidado restavam em 3%. A SGH entendeu que seriam 3% para a TEIF e 3% para o IP, chegando ao número de 6%. Na realidade, o que se requer é 2% para a indisponibilidade forçada e 1% para a indisponibilidade programada. As razões para o projeto da Coteza no tocante à indisponibilidade consistem em uma possível falha da clareza do preenchimento do projeto básico consolidado pelo engenheiro responsável. Ele fez uma retificação desses dados, deixando claro esses novos números aqui pleiteados. O solicitado vai de encontro aos números das outras duas PCHs constantes no mesmo rio, que seja São Valentim e São Sebastião. Eles também encontram 2% para a indisponibilidade forçada e 1% para a programada. A SFG, quando a sua fiscalização afirmou que esses dados apenas podem ser baseados em dados declarados e como tantos fabricantes declararam esses números e o engenheiro responsável pelo projeto básico consolidado também fez a retificação, deixando bem claro, o pleito vem a reafirmar esses números de acordo tanto com as informações do fabricante e do projeto básico. No tocante ao engolimento mínimo, o valor considerado para o cálculo da garantia física está em 50% da vazão nominal das PCHs. O que se requer aqui é a revisão para a PCH Guti para 25%, para São Sebastião 19% e para São Valentim 17%. Inicialmente, existe uma declaração formal do fabricante afirmando esses números. Ressalta-se também que tanto a Guti quanto São Sebastião, que já estão operando, eles encontram operando por controle eletrônico de nível e, mais importante, estão de acordo com os números aqui pleiteados. Essa comprovação se dá através do relatório da Câmara Comercializadora de Energia, que corrobora o nosso pleito. A SFG, quando da sua fiscalização, ela afirmou que esse é um parâmetro também determinado pelo fabricante e confirma a informação de que a Guti e São Sebastião estão operando de acordo com os números aqui requeridos. Ela afirmou ainda que somente o histórico não seria o suficiente para concluir que o valor do engolimento mínimo unitário a ser utilizado no cálculo da garantia física é de fato o valor pleiteado pela Cotesa, pois poderia ter operado fora da faixa operativa recomendada pelo fabricante. Aqui ressalta-se que existe nos autos um documento recomendando a operação dessa forma, documento assinado pelo fabricante, sem que exista prejuízo à vida útil do equipamento. Por fim, senhores, no tocante à série de vazões, solicita-se à Cotesa aqui a consideração dos novos dados hidrológicos devidamente atualizados e consistidos pela ANA. Para fazer um resumo do que ocorreu, a Cotesa solicitou uma extensão dos dados a partir de 2004. A SGH foi contrária por ausência de consistência por parte da Agência Nacional de Águas desse período de 2004 em diante. Dessa forma, a Cotesa instou à ANA para a consistência dos dados hidrológicos, sendo realizado pela ANA a consolidação de todo o período, desde 1945 até 2011, e disponibilizou em seu site esses novos dados hidrológicos. A SGH levantou falhas desses dados em momento posterior a 2004, dizendo que a estação mais próxima, que seria a de Major Gessino, somente possuía dados até 2006. A Cotesa, com esses novos dados hidrológicos, se realizou uma nova série de vazões, desde 1945 até 2007, com base na portaria do Ministério de Minas de Energia, da 463, que disse que a série de vazões mensais para o caldo da garantia física deve ser a mais extensa e atualizada possível, e não inferior a 30 anos. Só para deixar claro, no tocante a série de vazões, o que se requer é a nova série de vazões, não somente em momento posterior a 2004, mas em todo o período, tendo em vista que os dados hidrológicos que fundamentaram a primeira série de vazões, deixaram de existir a partir do momento que houve os novos dados hidrológicos publicados no site da ANA. Por fim, senhores, tendo os pleitos atendidos, que é o que se espera, se requer a retroatividade em razão da data da apresentação do pleito, que seja utilizado o princípio da retroatividade, dando efetividade aos pleitos, desde a entrada em operação das PCHs. Muito obrigado, um bom dia a todos. Procuradoria. Aqui, se trata-se de discussão eminentemente técnica, então, não tem nenhum conteúdo jurídico significativo examinado pela Procuradoria. Nos termos da portaria MME 463-2009, os montantes de garantia física de usinas hidrológicas, não despachadas centralizadamente, são definidos com base em parâmetros técnicos energéticos, parâmetros esses que deverão, quando couber, ser os mesmos utilizados no projeto básico aprovado pela ANEL. A partir da publicação do valor original da garantia física, a revisão desse valor deve ser promovida com dados de geração verificada das usinas. Que, pese ao MME já ter publicado o valor da garantia física das PCHs, Aguti, São Sebastião e São Valentim, a discussão sobre parâmetros homologados pela SGH e considerados pelo MME no caldo da garantia física, por ter sido iniciada antes da referida publicação, permite uma apreciação a respeito da consistência dos dados de entrada utilizados nesse cálculo. Não se trata, portanto, da revisão da garantia física que as hipóteses de incidência estão definidas no artigo 6 da portaria 463-2009. O que está em análise é apenas verificar se as variáveis de entrada do cálculo do valor original da garantia física são adequadas. Como destacar, que a própria SGH, ao longo dos processos, já promoveu retificações em alguns parâmetros de modo a conferir maior acurácia no cálculo realizado pelo MME. No caso da PCH Aguti, a Coteza alega que a declaração dos valores de IP e TEIF da PCH Aguti, de 3%, envolveu a consideração de ambas as taxas de indisponibilidade, sendo que a SGH interpretou que tal percentual era aplicável a cada taxa, dado que, na ficha resumo da usina constante do projeto básico consolidado, foi replicado o valor de 3% em cada uma das taxas. identificado o equívoco pela Coteza, esta apresentou nova memória de cálculo amparada por declaração dos fabricantes de turbina geradora referente ao número de horas para a manutenção desse equipamento. Segundo a manifestação da PCH, as informações tornadas disponíveis pela Coteza foram consideradas insuficientes, em razão de não ter abrangido todo o conjunto de equipamentos destinados à produção de energia. A SFG, por meio de memorando, declarou não ser possível precisar os valores de tais indicadores, pois a usina não é despachada de forma centralizada, de maneira que o cálculo só pode ser baseado em dados declarados, sem a possibilidade de comparação com qualquer outro registro auditável. Mesmo que os argumentos colocados pela Coteza para comprovar o alegado equívoco da declaração de IP e TEIF da PCH Aguti careço de aprimoramentos ou que fosse necessário colocar à disposição informações adicionais, a questão posta que não acolher a declaração de IP de 1% e TEIF 2% implica adotar as taxas advindas de um equívoco de preenchimento da ficha resumo do projeto básico. Além disso, as outras duas usinas ficam no mesmo rio, os equipamentos possuem os mesmos fabricantes, o que permite deduzir que, de fato, houve um equívoco no preenchimento dos dados. Conforme apontado pela SFG, o cálculo da garantia física é baseado em dados declarados. No entanto, no caso da PCH Aguti, por estar em um complexo formado por três usinas situadas em um mesmo rio, é razoável confrontar as taxas de indisponibilidade da PCH Aguti com as taxas de disponibilidade das PCH São Sebastião e São Valentim, que foram homologadas com os valores que a Coteza pleiteia para a PCH Aguti, com a ser 1% para a IP e 2% para o TEIF. Assim, considerando que as três usinas pertencem à mesma empresa, têm a mesma concepção, possuem os mesmos fornecedores de equipamento, compartilham a mesma linha de transmissão, as PCH São Sebastião e São Valentim tiveram as mesmas taxas de indisponibilidade homologadas, mostra-se devido replicar as taxas de disponibilidade para a PCH Aguti, ou seja, 1% para o IP e 2% para a TEIF. Engolimento mínimo das três usinas. Em relação ao engolimento mínimo unitário das PCH Aguti, São Sebastião e São Valentim, a SGH ressaltou que os valores preteados pela Coteza divergem do estado da arte das turbinas hidráulicas que são fabricadas na atualidade, e que a operação das turbinas nas condições pretendidas pela empresa conduziria a prejuízos à vida útil dos equipamentos. Observou a área técnica, ainda, que as informações prestadas pelo fabricante que conferem respaldo a esse pedido possuem nítido contraste com os valores informados por essa mesma fabricante para outros empreendimentos, tais como PCH Galheiros 1 e Invernadinha. SFG, por seu turno, informou que foram constatadas ocorrências em que as usinas geraram na faixa operativa pretendida pela Coteza. Por ser pouco representativo o número dessas ocorrências, no conjunto de registro horário de operação das PCHs Aguti e São Sebastião, a terceira, acho que só agora está entrando em operação comercial, a SFG pondera que a existência desse histórico não é suficiente para concluir que o valor a ser utilizado no caso da garantia física é, de fato, o valor que foi preteado pelo agente, pois, na prática, o agente pode ter operado o equipamento fora da faixa operativa recomendada, ao regime tal que pode trazer prejuízo à vida útil do equipamento. É importante terem em perspectiva que o caso aqui analisado envolve usinas que já estão em operação e que, portanto, há a possibilidade de se utilizar o dado de geração para aferir parâmetros de projeto. Esse cenário não é comum, dado que o valor original da garantia física é normalmente calculado logo após a aprovação do projeto bado da usina ou durante a fase de implantação do empreendimento. Assim, diante da possibilidade de obter o engolimento mínimo unitário das usinas a partir de dados verificados em operação, mostra-se apropriado sua consideração. Mesmo que, para atingir tal performance, a Corteza tenha submetido as usinas a operar fora da faixa operativa recomendada, cumpre destacar que as possíveis consequências dessa decisão operativa, como substituição prematura dos equipamentos, aumento das indisponibilidades não programadas e perda das garantias dos fabricantes, ocorrem por conta e risco do agente. A rigor, nesse caso, o próprio fabricante diz que pode operar fora da faixa argumentada pela SGH. Assim, devem ser homologados valores de engolimento mínimo para as PCHs Aguti, 1,85 m por segundo, São Sebastião, 2,16 m por segundo, valores esses obtidos a partir de registro de operação dessas usinas. Aqui, eu me baseei bastante no voto do Julião para esse caso do engolimento, que já tinha trazido aqui, pelo que se compreende, fundamento, apesar das ocorrências terem sido poucas, porque as usinas estão em operação há pouco tempo, isso foi levado em conta. Não é o caso da PCH Valentim, por isso fiz uma pequena modificação. Com relação à PCH São Valentim, o fato de ainda estar em implantação, eu acho que entrou em operação essa semana, essa semana, né? Está em implantação, não é mais implantação, impossibilita a consideração de valores provenientes da captação da usina, da operação da usina. Todavia, por utilizar a turbina do tipo Kaplan, a figura se adequada a adotar o percentual de 30%, acho que o pedido em lugar de 50% é 17%, para relação entre engolimento mínimo e engolimento nominal, percentual esse observado na literatura e considerado como referência para a SGH. Nesse caso, como não tem ainda as observações, eu preferi utilizar não o 50% que estava antes, também não o 17% que foi o pedido, mas valor constante da literatura. Aplicando esse percentual sobre o engolimento nominal da PCH São Valentim, chega-se ao valor de engolimento mínimo de 2,64 metros por segundo, valor esse a ser utilizado no cálculo da garantia física da usina. Aqui a série de invasões. Quanto à série de invasões, a Corteza sugeriu a inclusão do período de 2005 a 2011, sob o argumento de que os dados desse período referentes à estação fluviométrica Nova Trento encontram-se consolidados pela ANA, os dados faltantes dessa série podem ser preenchidos por meio de correlação com os dados do posto do Major Gessino, e essa extensão da série está alinhada com o disposto na portaria 463-2009, que estabelece que o histórico de invasões deve ser o mais extenso e atualizado possível. A SGH ressalta que os dados de invasões médias mensais relativas ao período de 5 a 11, além de não terem sido submetidos ao processo de consistência por parte da ANA, presentam elevado número de falhas, ou seja, permaneceram 69 falhas nas medições mensais do posto fluviométrico Nova Trento de um total de 96 medições possíveis. Além disso, a série de invasões do posto Major Gessino utilizada para complementar o posto de referência possui dados consolidados apenas até o ano 2006, porém com muitas falhas no ano de 2005 e 2006. Dessa forma, concordo com a posição da SGH de que carece de fundamento o pleito da empresa de inserção de novos dados às séries de invasões, pois para a maioria dos meses entre janeiro de 2005 e dezembro de 2012 não há dados consistidos pela ANA suficientes para a inclusão desse período na série de invasões já aprovadas. Todavia, diante do fato de que a ANA promoveu uma republicação de toda a série de invasões do posto fluviométrico Nova Trento, estação essa utilizada como referência para as três usinas da Coteza e considerando a orientação expressa na portaria 463-2009 para que seja adotada a série de mais atualizada possível, revela-se apropriado homologar essa nova série consistida pela ANA, com os dados relativos ao período de janeiro de 1944 a dezembro de 2004, sendo replicados os mesmos critérios empregados na última homologação para preenchimento das falhas na série de invasões da estação de Nova Trento. A utilização dessa série revisada pela ANA confere maior robustez ao cálculo da garantia física. Cabe esclarecer que essa revisão da série de invasões promovida pela ANA não teria o condão de motivar isoladamente um novo cálculo da garantia física. O caso aqui tratado refere-se a um recurso administrativo formulado antes do primeiro processamento do cálculo da garantia física, DPC-H, Aguti, São Sebastião e São Valentim de Moda, que identificada a necessidade de alteração de alguns parâmetros técnicos, a adoção da série mais atualizada se revela devida. Aqui um detalhe importante, a extensão da série até 2011, de fato os números constam lá do site da ANA, lá tem um local só para isso, mas tem um asterisco dizendo que aqueles valores ainda não foram consistidos. E até 2004 os valores estão consistidos. Além disso, acho que não seria adequado a extensão da série, porque era como se a gente estivesse utilizando valores da série posteriores à aprovação do projeto básico, ao TORG e tal. E como está consistido até 2004, acho isso mais consistente. Porque se refere às perdas hidráulicas, cabe acolher integralmente o entendimento da SGH, de que os respectivos valores não devem ser alterados, pois não houve qualquer proposta de alteração nos arranjos da usina que pudessem justificar a mudança. Passo então para o dispositivo. Do exposto, com base nos autos dos processos, são os três usinas, voto por conhecer do recurso interposto pela Coteza contra a decisão da SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física das três PCHs. Ele está de número, dado provimento parcial, de modo a declarar válidos para fim de cálculo da garantia física no sistema do artigo 3º da portaria MMEA 463 do M9, dos valores de 1% e 2%, respectivamente, para IP e TEIF da PCH Aguti, o envolvimento mínimo de 1,85 ms para a PCH Aguti, 2,16 ms para a PCH São Sebastião e 2,64 ms para a PCH São Valentim. 3, a série de vazões mais recente do posto do governo Médio Nova Tenda, consistida e publicada pela ANA, considerados valores relativos ao período de 44, de janeiro de 44 a dezembro de 2004, e replicados os mesmos critérios empregados na última homologação para preenchimento das falhas na série de vazões do período posto para as três usinas tratadas neste voto. Vota ainda por determinar a SGH que encaminha o ofício ao MMEA para informar os valores dos parâmetros técnicos das PCHs Aguti, São Sebastião e São Valentim, que estão sendo alterados, inclusive, a série de vazões a ser considerada um recalde da garantia física desse empreendimento. Eu não esqueci de colocar no voto o caso da retroatividade, que é um pedido. A empresa vem sendo penalizada ou obrigada a comprar lastro já há um bom tempo, portanto, embora eu não tenha dito aqui por esquecimento, eu acho que, para mim, é igual a um recurso contra a decisão de penalidade da CCE. Eu acho que, desde o pleito, a gente tem que acatar as modificações para efeito de recontabilização na CCE. Não desde a entrada em operação, desde a apresentação do pleito que foi feito. É a minha opinião, e vou fundamentar isso depois no voto e incluir aqui. É o voto. Em discussão, Divaldo, a respeito, começar pelo final da questão da retroatividade, eu sugeriria que fizesse aqui um encaminhamento para que abrisse um processo para a gente tratar dessa questão de como tratar a retroatividade em apartado. Até porque, mas já adianto que, a exemplo do que foi feito aqui no colegiado, até com tarifa de seccionamento que a gente julgou recentemente, que isso passa a ser praticado desde um mês após o pleito, que foi feito o pleito, tem um mês para a agência se instruir. Então, conta-se sempre a partir da data do pleito, não agora a partir da data de decisão. Mas aí, pelo que eu estou entendendo também, foi um pedido adicional ao recurso aqui, que o recurso era desse ponto e já era originário. Não, não, ele está no pleito original. Eu esqueci de tratar aqui. Você já vai enfrentar essa linha da adequabilidade a partir do pleito. Ok. Mas estamos em discussão, acho que é tudo... Eu teria, sobre cada item, o primeiro a questão do TEIF e IP da usina Aguti, acho que é prudente o encaminhamento relator, tendo em vista que são usinas, conforme foi colocado aqui, similares, elas estão na mesma cascata do rio e são seccionadas uma após a outra, com o mesmo fabricante. Então, até pelo paralelismo aqui, por que a usina São Valentim e São Sebastião é aceito o TEIF e o P de 3% e apenas Aguti, pelo dado que a gente colocou que informei equivocado de 6%, ele não pode ter oportunidade de reformar para 3%. Se se entende que 3% não é cabível, acho que o correto aqui seria manter Aguti e 6% e argumentar que São Valentim e São Sebastião não poderia ser praticado 3% e sim aumentar para 6%. O simples fato de não poder mudar a informação, não entendo razoável, e fazendo adequabilidade de São Valentim e São Sebastião, que já foi homologado 3%, não vejo razões por que Aguti não seja praticado os 3%. No que diz respeito ao engolimento de São Valentim, Edivaldo, eu tenho uma ponderação aqui à sua proposição. É o seguinte, a usina de Aguti e São Sebastião já estão em funcionamento. O dado do engolimento, enquanto a audiência pública nº 68-2012, que trata justamente desses parâmetros regulatórios para aprovação de projeto básico de usinas hidrelétricas não despachada pela Unies, que é o caso, que teve suas contribuições no período de 17 de setembro a 16 de novembro de 2012, ela está sendo conduzida pela SRG e ainda não foi concluída. Nem sei que o relator, suponho que deve ser o Edivaldo, que era para tratar esses parâmetros. Mas a audiência está aberta, a ideia é que a gente crie uma métrica, mas enquanto essa audiência não foi formalizada, o dado do engolimento, ele é um dado informado pelo fabricante. Então, o fabricante informou o dado do engolimento de Aguti e São Sebastião e de São Valentim. No caso de Aguti e São Sebastião, que são usinas que estão em funcionamento, o que a SFG fez foi avaliar o histórico de operação da usina e identificou que o dado de engolimento era encontrado quando se avaliasse o histórico de geração. E no caso de São Valentim, não foi possível fazer isso, em função da usina ter entrado em operação essa semana, e daí a proposta que o relator faz é que se adote 30%. Mas essa proposta não fica alinhada com o encaminhamento de Aguti e de São Sebastião. Em Aguti e São Sebastião, a gente está usando o dado do fabricante, o dado informado como fabricante, e que é assim um processo para o engolimento. Esse engolimento não tem como a agência ferir o engolimento. Isso até... Eu já tratei dessa questão com o superintendente da fiscalização da geração. Isso é um dado que tem que ser proposto pelo agente, ratificado pelo fabricante, e que no caso de Aguti está aderente, no caso de São Sebastião está aderente, está se adotando o dado do fabricante, comprovado com o histórico de geração. Então, entretanto, São Valentim, a gente não vai adotar o dado do fabricante. Então, não vejo razões para dar um tratamento. A mesma coisa do TFP, para Aguti e São Sebastião, o encaminhamento e São Valentim, indiferente do que está sendo adotado. Acho que deveria ser sim recepcionado o dado do fabricante, que é o... Embasa o pleito do agente, no caso de São Valentim. E no caso das vazões, eu fiquei um pouco confuso aqui, entre as colocações da sustentação oral e do relator. Eu entendi que foi feito o cálculo da série de vazões dessas três PCHs até 2004. Aí, depois, o agente solicitou que esse cálculo fosse atualizado, não apenas de 2004 a 2011, mas com toda a série de vazões que se inicia em 1945 a 2011. Estou entendendo que o dado que a Anel empregou, que foi de... não sei quando começou, mas até 2004, nos últimos 30 anos, ele foi alterado pela ANA. Então, os dados que hoje subsidiam esse cálculo, eles não encontram o aval da ANA. Foram alterados, foram certificados pela ANA e houve várias alterações. Até 2011, né? Não, até 2004. Não, 2004 já está consistido pela ANA. De 5 a 11 é que não. Isso, mas o dado original até 2004, que foi empregado no cálculo inicial, não estava consistido pela ANA. Ainda não, isso. Ele foi consistido agora. Então, não há dúvida que até 2004 está consistido pela ANA. Isso, isso. Aí, o empreendedor colocou na sustentação oral que de 2005 a 2011 estaria consistido pela ANA. E o que a gente está dizendo é que não está, que tem uma série de lacunas lá de dúvida e que, portanto, esse universo não tem como ser aproveitável. Não. Os dados estão, de fato, no site da ANA. A ANA reconhece os dados, mas tem lá um asterisco. Ainda não consistido. De 2005 a 2011. Isso. Então, é isso. A gente tem que procurar usar os dados consistidos pela ANA, que é o que se reflete de 45 a 2004. Exatamente. Não há dúvida que está consistido pela ANA. Exatamente. E, em reunião aqui com o próprio agente, ele já meio que reconhece que, no caso, se os valores consistidos vão até 2004, então, não é razoável que seja assim feito. Vamos ver só antes. O caso do engolimento. É verdade, André, o que você disse, o valor de fabricante para os dois casos, é que eu me prendi no fato de, além de ter o valor do fabricante, como elas estavam em operação, já tinha se verificado aqueles números. Você está dizendo, como é o mesmo fabricante, está no mesmo rio, é muito provável que se verifique também para o caso de São Valentim. Então, ficaria mais coerente adotar o critério de ser informação do fabricante. Sim. É isso. Eu não vejo o problema. Aliás, o voto original do Julião, a versão que eu tenho, ele acatava para os três casos o engolimento máximo. Eu é que achei que o fundamento, parte do fundamento era que já teria sido verificado, ainda que em poucos casos, por isso que eu achei, se é isso, pode ser modificado. Mas, de fato, é o número do fabricante. E outra observação, Edvaldo, que eu não mencionei minha fala, é a questão da superintendência, que foi colocada na instrução processual pelas superintendências, que talvez, para atingir esse engolimento, a usina estaria operando fora da faixa operativa, da turbina, prejudicando a vida útil do equipamento. Você bem ponderou no seu voto e eu gostaria de ratificar aqui. Primeiro, porque é um dado do fabricante. Então, o fabricante está dizendo que ele não opera fora da faixa operativa. E, segundo, no que diz respeito à vida útil, esse bem, diferente de um bem da distribuição, que é um bem da concessão, em que a ANEL tem que zelar pelo uso prudente e eficiente desse bem, esse bem aqui é de um empreendedor que faz sua usina por conta e risco. Então, se ele quer operar fora da vida útil, forçando o equipamento, reduzindo a vida útil do equipamento, será atribuído a ele o custo da compra de uma nova turbina num período menor. Esse argumento, ele não se serve, ele não se presta para combater a taxa de engolimento nesse caso. E a ANEL é de segurança e o grado não pode ficar fora, né? Exato. Conta e risco do agente só prejudica ele próprio e não é um serviço público. Esse bem não é da concessão. Esse bem é do agente otorgado na autorização. Na verdade, é um bem irreversível. Ele, de fato, tem o direito de usufruir durante o período da concessão, mas, a bem da verdade, é um bem reversível, que, em tese, tem que reverter nas condições, mas não invalida o conceito que você colocou. Bem, aqui restou, pelo que eu entendi, André, uma dúvida, então, com relação à possibilidade de dar o efeito retroativo se dá a data do pedido ou, no exemplo que nós tínhamos já decidido em algum outro processo, que seria um prazo X, seria, parece, 30 dias a partir do pedido, que era o prazo normal de processamento. Quer dizer, ele... 30 dias a partir do pedido. Ah, ok. Seria um prazo de instrução processual, é assim que a gente vem se portando. Ok. É, eu acho que a gente já pode adotar isso em princípio, para não ficar pendência. Isso é, conta 30 dias depois do pedido. Eu esqueci desse detalhe. Quanto ao engolimento máximo, eu acho que eu posso voltar a fundamentar, tal como tinha feito no voto original lá do Julião, para acatar o número do fabricante. Agora, com todo esse detalhe, como falou, André, operar fora da faixa, prejudicando ou não o equipamento, mas gerando menos energia assegurada do que o novo cálculo que vai ser feito, tem efeito. Isso, o empreendedor tem que estar consciente disso. Então, eu entendi que, acatando esses dois pontos, aí você tem convergência com o voto do doutor Edivaldo, não é isso? Bem, então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Coteza, gerador de energia, contra a decisão da SGH, que homologou os parâmetros para cálculo da garantia física das pequenas centrais da elétrica PCH, a Guti, São Sebastião e São Valentim, e no método da lei parcial provimento, de modo a declarar válidos, para fim de cálculo da garantia física, nos termos do artigo 3º da portaria 463, 2009 do MME, os valores de 1% e 2%, respectivamente, para a taxa de IPI e TEIF da PCH a Guti, o engolimento mínimo. Bem, esse aqui é que seria alterado. Só um deles, aquele que está a 2,64. São Valentim. São Valentim. Eu estava procurando o número aqui, não acho, depois eu passo. Tá, então, o engolimento mínimo de 1,85 m³ para a PCH a Guti, e 2,16 para a PCH a São Sebastião, e um valor que vai ser definido, mas o conceito, ele é o mesmo que foi informado pelo fabricante, para a PCH a São Valentim, e a série de invasão mais recente do posto fluviométrico da Nova Trento, considerada a publicação pela ANA, considerados os dados relativos ao período de janeiro de 1944 a dezembro de 2004, e replicados os mesmos critérios empregados na última homologação para preenchimento das falhas da série de invasões do referido posto para as três usinas tratadas neste voto. Também deliberamos por determinar a SGH que encaminha o ofício ao Ministério de Minas e Energia para informar os valores que agora foi deliberado, e também determinar que essa decisão surta efeito 30 dias após o pedido formulado pela empresa. É isso, né? Perfeito. Ok, próximo item. Obrigado. Obrigado.